Hoje a gente vai listar aqui os perfumes que são perfeitos pra você e pra aquele encontro afetivo Então pode ter certeza que você vai ter todas as suas dúvidas a respeito desse assunto respondidas E se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Thiago Sivers, você está no canal do Elombra E pra fazer esse conteúdo aqui, eu vou chamar um cara que manja muito sobre perfume Que é o Luiz Jordão, porque ele que vai trazer as dicas pra gente Fala Luiz, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal do Elombra, cara Olá Thiago, beleza? Obrigado mais uma vez pelo convite, cara É sempre uma honra estar aqui com vocês, muito obrigado Vamos falar de perfume, né? Antes do Luiz dar as dicas aqui, já quero convidar você pra seguir ele lá no Instagram dele, tá? Que ele fala bastante sobre perfume E também se inscrever no canal, ele tem um canal aqui no YouTube que é super legal Sobre vídeo diariamente, Luiz? Sim, vídeos diariamente, sete vídeos por semana Bora ajudar a galera aí então, que quer sair pra um encontro bem cheiroso, Luiz Então, a gente separou uma lista aqui, Thiagão Confeitos nacionais e importados Quer começar por onde? Cara, vamos começar do mais caro pro mais barato? Do mais caro? É Eu quero começar, Thiagão, com um perfume que é um dos mais, assim, conhecidos A galera gosta muito dele, tem muita procura Muita gente fala sobre esse perfume também Que é o classicão Armani Cold Acho que muita gente conhece, né? Difícil quem não conheça essa fragrância aqui Esse perfume, cara, tem uma nota de couro Que é uma nota muito, muito evidente nessa fragrância aqui Geralmente o couro tem uma vibe que remete a banco de carro ou jaqueta Ele tem muito dessa sensação que é algo que as mulheres geralmente gostam muito Ele tem também um limão siciliano Tá Que remete, assim, a uma limonada suíça Já tomou limonada suíça? Cara, é fantástico, né? Que é aquela bem cremosa, um pouco endocicada Você junta o limão que dá essa abertura mais fresca Que convida mesmo a pessoa a querer sentir mais Com o couro que dá aquela base super masculina, viril Esse toque que remete a banco de carro, algo muito masculino E a fava tonka na base, que é uma notinha mágica Mágica que as mulheres geralmente elogiam muito É um perfume perfeito pra noite É batata Rende muitos elogios Quando eu uso ele, a minha esposa ama Ela pede pra usar quando a gente vai sair Esse aqui é um dos mais elogiados por ela Olha, vamos pra mais um perfume que, curiosamente, nem foi de propósito Foi sem querer mesmo aqui Também tem a nota de couro, tá? Essa é uma nota que geralmente perfumes mais românticos trabalham muito bem ela Só que é diferente Esse daqui é um couro suede É algo mais aconchegante Sim O suede remete àquela sensação mais de um cobertor, algo nesse sentido Fora o suede, o perfume é o CH-Man, da Carolina Herrera, ou CH-Man Fora o suede, ele traz também a nota de cashmere, cara Você já viu tecido de cashmere? Sim, irado Fantástico, né? Então a gente tem aqui o cashmere, que é extremamente aconchegante, tá? A nota se chama madeira de cashmere, porém a sensação é muito parecida com o tecido também É praticamente tudo a mesma coisa na perfumaria O cashmere ou madeira de cashmere Tem também baunilha nesse perfume aqui, que dá um aspecto agocicadinho E a nota de açúcar, juntamente com o acorde verde de grama Legal É um contraste muito louco Na minha opinião, é um dos melhores perfumes de todos os tempos Pra arrasar com o encontro romântico É verdade Aí Luiz, eu vou te fazer uma pergunta agora, cara Vamos ver se você vai conseguir me responder ela Se eu sou homossexual ou se eu sou heterossexual O pensamento que eu vou ter pro perfume que eu vou usar pro encontro Ele segue o mesmo raciocínio ou ele muda em algum sentido? Cara, excelente pergunta, né? Eu até mencionei aqui nos meus vídeos sobre namorada e tal Quando você fala de homossexual, eu trabalhei muito tempo na perfumaria Trabalhei em Duty Free, em vários lugares Eu atendia muitos clientes homossexuais Tem inclusive amigos também da perfumaria Muitos amigos, tá? E geralmente, geralmente Homossexual curte perfume mais bombástico Olha, eu não tô dizendo em todos os casos, tá? Mas geralmente mulheres Curtem esses perfumes nessa vibe mais intimista E o homossexual geralmente procura algo como o One Million Aquela coisa mais bombástica Chega chegando Ultramale Perfumes que tem essa vibe mais Amen da Mugler também Perfumes que tem essa vibe um pouco mais agressiva Um pouco mais bombástica Boa Geralmente são cheiros um pouco mais particulares Tipo ame ou odeie Mas aí ficou três indicações também Pro público homossexual, né? Masculino Que eu acredito que faz muito sucesso pra encontro Legal One Million O Ultramale Da Jean-Paul Gaultier Versace Eros também Eu vejo muita gente falando O Amen da Mugler Geralmente esses aí O pessoal gostava bastante Quando eu trabalhava em loja Na minha experiência também Do dia a dia De responder perguntas No YouTube e tal Boa Beleza? Vamos então agora Para um perfume da Yves Saint Laurent Que é o Lanuit de L'Homme Cara Esse perfume Juntamente com o Ciente Aliás, os três que eu trouxe aqui São um dos melhores perfumes Pra encontro De todos os tempos, tá? Esse perfume combina Dois elementos que eu sou apaixonado Que é o cardamomo É uma das notas que eu mais gosto Na perfumaria Ele tem um toquezinho Levemente adocicado Quente, temperado Picante E também a lavanda Que é uma nota que eu sou Apaixonado A lavanda aqui Ela é uma lavanda francesa É muito diferente De lavanda Que a gente pega E produto de limpeza Que a gente Pessoal às vezes Nossa, lavanda Mas tem cheiro de Banheiro, né? Sei lá De produto de limpeza De banheiro Não tem nada A ver A lavanda da perfumaria Com essa lavanda Super artificial Que a gente tem Produtos de limpeza Legal A lavanda Geralmente Ela traz uma vibe Que remete muito A aconchego A limpeza Não produto de limpeza Mas de banho tomado Eu digo, né? Algo limpo Algo assim Sabe? Então esse perfume Apesar do nome ser Lá no Ited Lome É uma fragrância Que iria muito bem De repente Pra um almoço A gente quase não fala De almoço Mas existe encontro Durante o almoço Também Um almoço romântico Um passeio à tarde E também Pra momentos noturnos Vamos então Pros nacionais Eu vou começar Por um perfume Que também traz Essa nota de cardamomo Que eu acabei De falar pra vocês Do It Saint Laurent Lá no Ited Que é um perfume Da Boticário O Malbec Gold Esse perfume aqui Seria aquele cara Mais enigmático Aquele cara Um pouco mais misterioso Que não gosta De repente De mostrar tudo No primeiro dia Aquele cara Um pouco mais enigmático Um pouco mais misterioso Tem tudo a ver Por conta dessa Nota de patchouli Ela esconde um mistério Ela tem uma evolução Muito interessante Ao longo do cheiro Ela vai se revelando A cada hora que passa Interessante E traz também O âmbar Que é uma nota fantástica O âmbar pra mim Pra ficar fácil Pra galera entender Imagine um bolo De baunilha Saindo do forno Tem aquela fumaça De baunilha É mais ou menos isso O cheiro do âmbar Muito próximo disso Legal Pra galera entender É maravilhoso Cara Pra mim Uma das melhores notas Individuais Falando de matéria-prima É o cheiro do âmbar Vamos pra um outro nacional Que eu gosto muito Que é o Enzo Salvatore Sofisticato Essa marca Nem todo mundo conhece E eu quis de propósito Trazer opções diferentes Pra não ficar aquela mesmice Que todo mundo fala também Essa marca Ela trabalha com produtos De criação própria Porém algumas fragrâncias dele Lembram perfumes importados Isso acontece muito também Na Nature Boticário Então essa fragrância aqui Lembra um perfume da Armani Que eu gosto muito Que é o Stronger With You É um perfume muito quente Muito noturno mesmo Seria uma fragrância Mais pra dias mais frios Perfeito pra Assim Momento noturno Bem assim Que você queira impressionar mesmo De repente pedir A moça que tá saindo Em namoro Ou se não A namorada em casamento Vai um pouco mais Pra essa linha Tá Ele tem também A nota de canela Muito evidente O cheiro bem quente Bem adocicado Que canela Acho que todo mundo conhece Bastante baunilha E uma nota curiosa De abacaxi na abertura Esse abacaxi é muito da hora Porque ele traz Esse lance frutado Suculento Quente Defumado Por causa das notas quentes Que o perfume tem Com aquela pitada de canela Em cima E a baunilha no final Cara Muito bom Vamos agora então Pro nosso último perfume Eu guardei a cerejinha do bobo Aqui pro final Ah boa Olha Vou te falar uma coisa Tiago Esse perfume aqui Tá na lista dos nacionais Mas ele poderia tranquilamente Tá junto com os importados Essa linha é nova Ela foi criada no ano passado Eu vou te falar uma coisa Importante agora aqui Este cara Que é o meu amigo Felipe Da In The Box Que lançou esse perfume aqui Ele lançou dois masculinos E dois femininos O perfume feminino dele Ganhou nada mais Nada menos Que o melhor perfume Da América Latina Melhor perfume Da América Latina Cara Concorrendo com empresas gigantescas Essa fragrância aqui Tiagão Ele é um parfum Então a gente vai falar um pouco No nosso vídeo Sobre termos De perfumaria Mas o parfum É um perfume muito concentrado Sim Que fixa muito Projeta Que é assim É praticamente um extrato de perfume Tá bom Muito, muito top Essa fragrância É completamente exclusiva E ele é um dos meus melhores perfumes Pra encontro Juntando o nacional E botado Juntando tudo Os meus preferidos Tem também Aquela madeira de cashmere Ou se não a cashmere Que ela é feita sinteticamente E tem aquele cheiro Meio lenhoso Que remete a lenha De fogueira A uma lareira No caso Remete um pouco A um cobertor Algo nesse sentido Muito aconchegante Tem uma canela incrível Ele tem uma nota Que eu gosto muito Que é o tabaco O tabaco Ele é uma nota Meio herbal Meio adocicada Na perfumaria fantástica Não tem cheiro de cigarro Nada a ver Sim, sim Tem cheiro de tabaco mesmo E tem também A fava tonka Na base Dando uma cremosidade E tudo isso Com uma lavanda Que dá aquele contraste Pro outro lado Que traz limpeza Um toque aconchegante Tranquilo Confortável Cara Pra mim Um dos melhores perfumes De encontro Pô Luiz Valeu aí Mais uma vez Pelo conteúdo Cara É uma honra Estar aqui Eu sou fã Da Eulon Acompanho o conteúdo Do blog Faz tempo Já peguei dica Dica de moda Um monte de coisa Lá Me espelho Me inspiro muito Em vocês Então é uma honra Estar aqui Legal Luiz Obrigado A gente vai se ver No próximo vídeo Com certeza Valeu Um abraço Tchau pessoal A gente se vê No próximo vídeo Falou